Música Declado aberto, a primeira expo de... Vocês são os adigos! Que beijos hoje, pessoal, da nossa cidade carinha, nossa cartão, os adigos! Beijos, olha só, gente! Música Música O que é que é o seu favor? E canso que contigo me afagou O que é que é o seu favor? O que é que é o seu favor? O que é o seu favor?